Presidatura, presentes os deputados Inácio Franco e deputado Betinho Coelho. Betinho Pinto Coelho. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar a aprovada e solicita a subscrição da mesma. Esta é a finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no diário da do Legislativo. Oficio dos senhores Tales de Almeida Fernandes, diretor do IMA, publicado em 4 do 3 de 2021. José Ângelo Masili, júnior, secretário substituto do Ministério da Agricultura, publicado em 16 de 4 de 2021. Igor Eto, secretário de Estado de Governo do Estado de Minas Gerais, publicado em 6 do 3 de 2021. Sérgio Gusmão, diretor-presidente do PDMG, publicado em 16 de 4 de 2021. Esta presidência comunica o recebimento do projeto de lei 2275-2020 e esta presidência se avoca a relatoria do mesmo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das disposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4.059-2017, em turno único de autoria do deputado Paulo Guedes, que declara de utilidade pública o núcleo dos produtores rurais de Jatobá Mangues, com sede no município de Pintópolis. Este relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, como vota o deputado Betinho Pinto Coelho. Ah, está. Por um instante, Betinho. Coloca-se em votação, em discussão, encerra-se a discussão e coloca em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente, pela aprovação. Obrigado, deputado. Como vota nosso ícone, deputado Inácio Franco. Deputado Inácio Franco, vota sim, presidente. Esta presidência vota sim. Considera-se aprovado o projeto oralito. Requerimento de número 7725, barra 2021, em turno único de autoria do deputado Carlos Arantes, Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado o voto de congratulações com os senhores Zenaido Lima da Fonseca, engenheiro agrônomo, e Irani Muniz Leão, técnico agropecuário, pela excelente atuação na Emater, no município de Arcos, que vem proporcionando melhor qualidade de trabalho ao agricultor local e valorizando a economia arcoense. Em votação, em discussão, não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Esta presidência também vota sim. Considera-se aprovado o requerimento. Requerimento de número 7.754, em turno único de autoria da deputada Leninha, que requer seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENE, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, OCDES, e a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedindo de providências para que sejam incluídos os municípios do Norte e Minas, no programa Leite de Minas ou Leite Novo, exemplo do que já ocorre com os municípios do Vale do Jequetinhonha e Vale do Mocuri. Não, coloque em discussão o requerimento, 7.754. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Obrigado pela presença, Gustavinho. Estamos juntos, senhor presidente. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... O deputado Leninha, deputado André de Jesus e deputado Betão. Outro requerimento do deputado Celinho Citrossel, que se refere às mesmas questões, ao mesmo tema. O deputado que esta subscreve, requer à vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação anual atual e fortalecimento e as implicações para a agroindústria mineira, incluindo a agricultura familiar, da proposta de fusão da empresa de assistência técnica de extensão rural de Minas Gerais, EMATER, com a empresa de pesquisa agropecuária EPAMIG. As deputadas e o deputado que esta subscreve, requer à vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a possível fusão da EMATER de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais com a empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais EPAMIG. E as implicações na prestação de serviços para agroindústrias familiares, agricultores familiares, na vida dos seus funcionários e da população de Minas Gerais. Deputado Dr. Jean Freire, também coloca sobre essa mesa um requerimento. O deputado que esta subscreve, requer à vossa excelência, nos termos do artigo 122, item 3, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada o debate público conjunto com a Comissão de Administração Pública sobre a possível fusão da empresa EMATER, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER, com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais EPAMIG. e os impactos dessa fusão com a Assistência Técnica e Extensão Rural. O atendimento aos municípios e o desenvolvimento das pesquisas e experimentações relacionadas à agropecuária no Estado. Em votação, os requerimentos, em discussão, os requerimentos hora lido, pergunto se algum deputado ou deputada queira discutir algum tema específico ou requerimento específico. Não havendo discussão, coloque em votação. Como vota o deputado Betinho Pinto Coelho? Deputado Betinho Pinto Coelho, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Declaro aprovados os requerimentos hora lidos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Obrigado. Obrigado.